3 anos depois da entrada em vigor da atual lei do tabaco, é tempo de fazer um balanço da lei que pôs os portugueses a fumar na rua. O que vê foi saber a opinião de Manuel Gámar da Silva, investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC e representante da Ordem dos Engenheiros no Grupo Técnico Consultivo da Lei do Tabaco. Bem, o balanço é positivo porque, digamos que, permitiu melhorar significativamente a qualidade do ar interior nos edifícios e, naturalmente, o nível de disposição a que as pessoas estão relativamente aos contaminantes do fundo do tabaco diminuiu claramente. Portanto, em termos gerais para o país, o balanço é positivo. A lei, portanto, tinha uma situação de contemplar algumas exceções, portanto, de considerar que poderia haver nos nossos edifícios algum tipo de espaço ou algum tipo de edifícios em que poderia ser considerada a hipótese de haver espaços para fumadores. Não foi definida na lei, claramente, qual é que deveria ser a situação em que esses espaços deveriam estar. Isto é, há uma indicação qualitativa relativamente vaga daquilo que devem ser esses espaços, mas não se definiram valores quantificados dos requisitos a que eles devem obedecer. Portanto, como não se fez essa definição, isso passou para a lei geral. Por exemplo, não se sabe se eu for dono de um estabelecimento, dependendo se ele é novo, portanto, se estou a projetá-lo ou se é um estabelecimento existente, não sabemos muito bem quais é que vão ser os requisitos a que eles devem obedecer. Por outro lado, além dessas incongruências que existem, há uma situação que é, neste momento, não se fazem verificações técnicas daquilo que está instalado. Portanto, o licenciamento e a autorização para a utilização de um espaço desse género é feito com base numa declaração assinada por um técnico, portanto, deve ser um engenheiro ou um engenheiro técnico que diz que aquele espaço, que acha que aquele espaço cumpre, mas, portanto, não há uma verificação efetiva daquilo que acontece. Recorde-se que na vizinha Espanha a lei já evoluiu para a total proibição do fumo em espaços fechados. Este foi mais um Atual.